Vejam pessoal, acabei de receber mais uma bateria da Kingboard, essa primeira eu comprei foi 105 amperes da Ever, a nova linha 3C, que é uma descarga rápida e instantânea de até 300 e poucos amperes, aquela primeira linha da Ever era descarga 2C, 200 amperes instantânea, e essa é a 3C, que é uma bateria de 105 amperes hora, mas com picos e descargas rápidas que podem chegar a mais de 300 amperes. Veio lacradinha como sempre, o valor declarado continuou da mesma forma, declarando em média 25, 26 dólares, passou mais uma vez sem taxação, essa demorou um pouquinho mais, 32 dias, por causa das greves, etc e tal, de movimento de correio, receita e das compras de final de ano, mas como sempre, chegou tudo certinho, vou abrir aqui com vocês, para a gente ver como ela chega aqui. A única coisa que eu fiz foi tirar os dados aqui do endereço, mas estou abrindo aqui junto com vocês, comprei duas células dessas, a primeira tinha recebido essa aqui, e essa é a segunda célula. Como sempre, como sempre, aqui embo manda a conexão, caixinha bem embalada, uma proteção, duas proteções, até chegar aqui na caixa, três, quatro proteções, um bocado. Tudo certinho, tudo certinho, essa não vou mandar o adesivo, na outra também veio as tampinhas, mas vejam, toda certinha, toda alinhadinha, código QR Code, parafuso está aqui, pessoal, esse aqui é porque eu já tirei do, já tinha feito o vídeo, Mas tudo certinho aqui, e essas baterias, se eu não me engano, agora está com 41% de desconto, de final de ano, a Kimbo baixou, mandou o aviso para a gente, a gente está fazendo aqui, a comunicação para vocês, E coincidentemente, chegou, minha célula, chegou na data desse vídeo, eu acabei de receber, e aí vem os parafusos aqui, para a gente fazer a montagem, sempre aqui embo manda os parafusos, todas as conexões certinhas, Depois eu vou começar para montar um pack aqui, com essa, um pack de 12V, ainda vou adquirir mais duas unidades para fazer um 4S, 12.8V, V105A, instantânea aí, mais de 300A, vou montar um packzinho de 12V com essa EV3C, Era esse, era essa a informação que eu queria passar para vocês aí, pessoal, a gente já testou, essa célula aí, ela é 105A nominal, mas ela chega a 113A hora, entre 108A a 113A, A Kimbo sempre manda baterias com mais capacidade do que a nominal anunciada, beleza?